A graça é um problema, é ruim a gente dizer que a graça é um problema. Foi o Braulio que apunhou isso, na chegada dele do papo de graça, ele não entendia nada de coisa nenhuma. E eu batei sentado lá, que depois de um tempo ele ouvindo aquelas coisas e ele falou assim, eu tenho a impressão de que esse negócio de evangelho de graça é só um problema para a igreja. Eu falei, ah cara, é um grande problema desde o início, nunca deixou assim. Porque não alimenta a culpa, não alimentam aqueles que trabalham com a profissão de dar a desculpa, deixa o sujeito com a autonomia de decidir, o poder de evolição. Eu decido, eu faço. E esse negócio de perdão dos pecados, esse portável, inclusive também para a ciência, eu tenho muito apreço, como a psicologia, a psicanálise, tudo isso. Eles vão bem, bem na diagnóstica, na amnésia, no destrinchamento de algumas arquiteturas de complexidade. Mas quando você chega na solução, e a solução humana não acontece sem perdão, aí embola tudo, de novo. E quando você chega com perdão, como o paradigma de cento e tantos anos atrás era um paradigma de busca de solução incurável, porque nunca teria cura, você só se melhoraria gradativamente. Uma coisa que se te pacifica da noite para o dia é praticamente um pragmatismo herético. Vai ter que cair uma pitada de fé ali, alguma coisa vai ter que pingar ali. Por isso que não era para o Jung, mas era para o Freud e para outros. O Jung estava dentro do pedal, o Freud não. Música Legenda Adriana Zanotto